Música Mais uma vez o Pedro Refugino vai pintar no primeiro gol, toque do lado, atenção Murilo, mandou pra fora Acabou entregando errado, a partida pro gol, a defesa é este Piel ficou reclamando de uma falta, a bola vem com o Éder Dominando o Éder, Lima girou, pé esquerdo, manda pro gol de novo, Thiago Espetáculo É o grande clássico mundial do futsal e aqui no Brasil desce o time do Carlos Barbosa Gol Olha o passe errado, vem Jaraguá, William Bolt vai fazer É o Fernando tentou cruzar o passe por Murilo, William Bolt subindo no tempo certinho da bola Olha a enfiada de bola, batida na trave, depois da defesa do goleiro Bianchini Altando 6 e 46, a batida na trave Volta pro goleiro Thiago, sai jogando Neto, Leco, olha a batida do Eca Gol Ficou pelo caminho, vamos ver esse ataque Olha Carlos Barbosa deixando a batida do Murilo pra fora O rei clariu a jogada, tocou no meio, passou pelo Fernando Mais uma vez o Biel, tocou na frente, olha a chance É de Lima, olha a sobra do Murilo, defendeu Thiago 4 manda parar o jogo, olha só A bola pro time de Carlos Barbosa, tentou o Iacovino Vem o William Bolt, sai jogando o Bolt Olha o toque Gol Eca De novo ele Na marca de 11,54 de jogo Eca Faz o segundo gol de Jaraguá, o gol da virada Olha a jogada Na esquerda A bola do William Bolt pro Leco A batida cruzada ali pra área E o Eca parece pra tocar pro fundo da rede De novo por este ângulo E ele sai pra comemoração 2x1, Jaraguá vira o jogo, Paulinho japonês Gol do Eca numa bela transição da equipe do Jaraguá A gente viu na repetição ali o William Bolt acabou perdendo um pouquinho o controle da bola Que acabou dando passe, acabou gerando um passe pro Leco O Leco de primeira, vendo o Eca fechando no segundo pau Essa quadra favorece, né? Uma bola mais rápida Olha a batida do Rony Gol É de Carlos Barbosa Rony Faltando 12 minutos e 12 Pra Faltando 7,48 com 12 minutos e 12 de jogo Rony vai lá pra conferir o segundo gol da CBF Respira, respira porque o jogo tá pegado, o ginásio tá vindo junto Olha a bola batida de novo o Thiago Bola com o Murilo Ajeitou o Murilo Encaro o marcador Preparou, pé direito, bateu o Thiago Vai pra defesa Tiro, entra Olha a bola pelo meio A bola batida pro gol o Thiago Final do jogo Bola com o Bruno Bruno Souza O capitão abriu na direita E a Covino bateu De novo o Thiago Com o peito faz a defesa A bola batida Com o gol aberto A bola sai Dá tempo ainda hein 4 segundos Adianta a marcação O time de Jaraguá vai zerar o cronômetro Zerou Acabou o jogo Jaraguá comemora a sua classificação Jogando em Carlos Barbosa Empatando em 2x2